Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers! Galera, tô trazendo um jogo novo aqui pra vocês que eu recebi da produtora, só que antes eu queria só mostrar, essa aqui é a tela principal do PlayStation 5, né, que tá mudando pra galera, a maioria ainda não recebeu essa atualização, né, essa aqui é a minha conta americana, tá pessoal, que foi a primeira que eu comecei a usar no Play 3 e mantive no PlayStation 5, galera, então eu tenho uma nacional, né, que é onde eu compro jogos, recebo jogos, tudo, e tem essa americana, essa conta americana recebeu essa atualização aqui, então você pode mudar tudo aqui o que você quer, cara, ficou sensacional, você tira toda aquela poluição visual, sabe, que tem aqui, mas enfim, se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, mas vamos pro joguinho que eu recebi, galera, o Iron Mix, meus amigos, sim, meus amigos, esse aqui eu escolhi a dedo, como eu falei pra vocês, eu não tô aceitando qualquer jogo que tá sendo enviado pra mim, ainda mais agora que uma produtora brasileira pisou na bola comigo feiamente, então eu tô escolhendo a dedo os jogos que eu vou trazer aqui, normalmente produtoras gringas não pisam na bola, né, e por incrível que pareça, são as brasileiras que conseguem sempre fazer uma cagadinha básica. Caramba, já começou nem que não, galera, já gostei. Iron Mix. O som, o som se liga. Uh, metal, porra. É, a cor já entra, hein. Olha isso, mano. Música muito boa, animação muito da hora. Me lembro até um pouco daquele jogo Carrion. I don't miss Lembrando que esse jogo aqui, se eu não me engano, é muito plataforma, tá, galera? Então, no final do vídeo, eu passo os preços e plataformas Já está PTBR, gostei, ó Estou falando, os gringos estão mandando muito melhor que a produtora brasileira, galera Aqui só tem um filtro retro, se você quiser legal V-Sync Olha o filtro retro como que fica, ó Que legal Vamos olhar para o jogo, que é o que vocês querem ver também E eu também, porque eu acabei de receber, galera, o plano do domingão Vamos mudar a cor do pessoal Olha, parece um Master Chief, cara, que legal Vamos lá, selecionar nível Floresta, o primeiro que eu ainda não joguei Eu fiquei até impressionado Receber jogo de domingo, né? É meio difícil as produtoras mandarem Mas legal, eu fico feliz, já vou gravar para estar lançando agora na segunda-feira Para vocês comerem esse sinal do almoço, normalmente, né? Cratera Taiko Base lunar Vixe, azica, azica Nossa Olha, lembra muito o Carry On, né, galera? Quem jogou Vixe Vixe Que isso, mano? Eita, o bonequinho ficou overpower, velho What the fuck? SOS Mandando SOS para a Terra Eita, os monstros, que legal Olha que da hora, mano Cara, eu tô adorando esse jogo Ainda nem comecei a jogar Nossa O Capitão Patra, né? Olha Pariu da Terra Cara, que jogo sensacional Ó, deu zica chamar o Master Chief ali Família inteira ali Começou E aí, eu comecei a atirar Que legal, cara Cara, isso é muito contra, né? A arma vindo voando ali Eu amo a série contra Olha a música, cara Ah, metal Uh Galera, caso vocês gostem desse jogo Eu vou pedir um favorzaço pra vocês Além do like, do comentário Se vocês puderem compartilhar Porque se a produtora ver o que deu bem Esse vídeo aqui Ela vai me dar mais uma aqui Provavelmente a peça do Xbox, né? Que a maioria do público é de Xbox E eles vão me dar Se der um feedback legal Esse vídeo, tá? Se vocês puderem dar essa força Porque aí é pra vocês, galera Não é nem pra mim Ai, morri É um tiro e morre Que igual o conca mesmo Mas não Olha essa trilha Ah, que da hora Ai, caiu Ah, eu destruí o tiro dele Eu não sabia Se não tinha deitado ali, ó Eita Cara, é muito legal Olha os tiros Que da hora Agora ficou mais rápido Melhorou Não sei se a gente ficou ruim Desse tiro É que ele tava demorando Pra sair depois Eita, mano Cara, que look sensacional Galera Caraca, eu tô Tô basbacado Que jogo legal Dá pra trocar as armas ali? Dá, ó Ai, tá lá Ai, eu achei que era pra... Nossa, porra demais, né? Eu achei que era pra mim Pegar lá Tá tirando o maluco Ali, tiozinho Ai, tá tirando o maluco Aqui é os parceiros, pô Provavelmente esse jogo tem co-op, hein, galera Acertou! Olha que legal Olha que tiro estourando Eu não posso perder também Um tirinho eu vou puxar Cara, que jogo legal, maluco Agora ficou verde Ah, mas a explosão parou, pô Eita, filho Cara, o bagulho é tenso Que nem o contra, viu, galera Pra quem era as antigas Vai lembrar Pai noob Pai noob vai lembrar Puta, esse filho é ruimzão, hein E é o boss Legal, o bicho tomou conta De todos os negócios do deserto Ui, droga Ah, matei Não era um boss, boss, não Mini-boss Bom, eu tenho 12 vidas Então, se queira, dá pra ir um pouco longe Doze times Não é tão... Como se fala, é punitivo, né Ai, droga Pô, em cima do tiro, mano Eita Ai, arma é da hora Mas demora muito, mano Ó, demora demais Como eu não tenho um ataque melee Eu vi perto Ai, caberona Cara, tiro a senhora é fantástico Acerta o bagulho ali Ui, caiu A arma passou direto Eu não vi Rapaz Não sei muito desse tiro Não sei o que tem pra hoje Não sei o que tem pra hoje Ah, que raiva Filipe som zero, mano Ai, burro demais Ah, cara, sigo Eu não sei o que tem pra hoje Eita, aquele boss de novo Agora eu tô sem arma Ele atirou pra cima Ai Duvinho Cara, acho que eu não vou sobreviver Até o primeiro boss não Eita, mano Cara, tem uma variedade Mentira, muito bons Ai Peguei esse tribunho novo Pelo menos ele expanda um pouco Ah, droga Não vi Agora sim Ameaça detectada Vixi, mano Triturador de ossos Arma biológica Dois mel Tálamo Eita, meu irmão Caralho, cuzão Nossa, moleque Você é louco Ai, caiu no coloque Ah, cara Agora eu pedi as lozanas Não consigo matar esse bichinho, mano Vai ser o meu carregacinho agora Caralho, cara Amea, mano Caralho 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 Ah, eu me matei, moleque Haha Galera, que jogo legal Meu Deus do céu, mano Vamos só ver aqui Passeio na floresta Troféu conquistado Aí, moleque Mano, que jogo da hora, galera Cara, muito bom, velho Nossa, eu perdi 14 vidas Que bom Aí, passei de ranking Já liberou acho que outro personagem Ah, galera Muito legal Para os preços de plataformas, pessoal Mas vai ter mais vídeos Esse aqui E se o pai ainda Faça uma live dele Que é muito legal, hein, galera Bora lá Pessoal, eu ia começar os preços Aqui pelo Do rexbox Mas agora que eu vi Galera, o jogo só sai no próximo dia 26 Mas como a produtora me autorizou Já soltar o vídeo Então eu tô soltando antes pra vocês Dia 26 vai ter mais um vídeo do jogo E eu acho que dá até pra eu fazer live Sobre ele Só não posso me aprofundar muito Na campanha pra não dar spoiler Então assim, ó No xbox ainda não tá disponível No play também não Só fala da data de lançamento Dia 26 ainda sem preço Porém, galera Aqui no suitão danado Já tem o preço R$53,99 Então pelo preço do suitão danado Já dá pra gente ter uma base Mais ou menos quanto ele vai vir, né No xbox Como ele vem localizado, galera Então você pode esperar Que o preço seja bem abaixo Desse aqui que tá aqui Ou pelo menos nessa média No playstation da massa, cara Eu acho que se tá R$53,99 Aqui vai chegar uns R$70 a R$90,00 Mais ou menos, tá E no Steam também Ainda não tem preço, galera Ele não tá disponível o preço Mas assim que eu tiver aqui Na minha mão Trago pra vocês Eu vou trazer outro jogo, galera Espero que eu consiga ganhar Umas keys também Pra distribuir pra vocês, pessoal Porque o jogo é muito bom, galera Então ele vai estar disponível No xbox one Xbox series Playstation 4 Playstation 5 PC Suitão danado, galera Sim, meus amigos E aí, galera O que vocês acharam Essa primeira impressão do jogo Vocês curtiram? Também não curtiram? Vão jogar? Não vão jogar? Cara, é bem treta aqui Pelo vídeo, hein, mano Quando avançar mais Eu curti demais, cara Que vibe De anos 90 aqui Até o finalzinho de 80, né Do Contra Muito bom, galera Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos Old Gamers Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON